Legal pessoal, então vamos lá. Agora a gente fez o que? A gente fez o pdf, certo? Se não me engano, tá? Então vamos lá, a gente já tinha feito aqui no nosso relatório Uma variável aqui, tipo relatório. Esse tipo de relatório, se você for ver aqui embaixo Nosso report útil, cadê o nosso report útil? Tá aqui Nosso report útil, ele recebe um tipo de relatório aqui, certo? Ele recebe aqui um tipo de relatório Vamos ver aqui embaixo, então é pdf, html, xls e o ds, xls e o excel, tá? Então vamos lá, ó Então, extensão, coloquei aqui, ó, pdf Um é pdf, dois é excel, três é html e quatro aqui é open office, tá? A gente não tinha informado o tipo aqui, porque eu deixei definido A gente deixou definido aqui, se não fosse informado nenhum tipo O padrão aqui, ó, default aqui no nosso código é pdf, tá? É por isso que tá imprimindo em pdf Mas agora a gente vai fazer as outras formas, tá? A gente tem que setar o valor pra ele, tá? Quando a gente vai setar um valor A gente usa aqui o do facet, tá? O setPropertyActionListener, tá? O target, o target aqui Ele é o atributo do lado do servidor, da classe, que vai receber o valor Tá? Então a gente tem o que? A gente vai pegar aqui, ó, cidadeBinView A gente vai setar pro atributo aqui, ó CidadeBinView, ponto É porque ele tá estendendo, então a gente pode reutilizar o código, ó A gente seta pra esse cara aqui, ó Tipo relatório, tá? Então se é pdf É um Pronto Vamos fazer outro agora? Vamos copiar esse código aqui É... PDF é um Excel Vamos fazer Excel Tem Excel Então vou colocar aqui a imagem de Excel, aqui, ó A imagemzinha de Excel Excel é 2 É... HTML 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 é 3 A gente coloca aqui o valor 3 E tem mais um valor ainda Esse daqui é em planilha OpenOffice Geralmente é ODS, né? Formato Tipo 4 Beleza Vamos publicar aqui pro servidor E vamos subir o servidor pra testar Então o servidor já subiu Vou aqui fazer o login Vamos lá no Cidade E tá aqui, ó Tá todos os menuzinhos aqui bonitinhos, tá vendo só? Então a gente vai testar um por um aqui, ó Primeiro pdf Vou imprimir aqui, ó Primeiro pdf Vamos abrir ele Beleza Abriu pdf É... Planilha Ticcel Aqui, ó Ele fez o download aqui Vamos abrir ele primeiro Vamos abrir ele aqui Esperar um pouquinho Que agora vai demorar um pouquinho, né? Vou até dar um pause aqui Até pausar o vídeo Que ele... Ah, tá abrindo já, ó Tá abrindo Então vamos esperar Eu tenho dois monitores aqui Ele acabou abrindo no monitor Que tá aqui do meu lado Aqui Então eu vou arrastar pra cá Beleza, ó Abriu na planilha A planilha não fica muito legal não Fica esquisitão, tá? É... Aqui em html Export em html Vamos abrir aqui no navegador Então ele vai fazer o download E vai abrir Ó, html fica quebradão, gente Fica meio zoadão, tá? O melhor formato é o... É o pdf mesmo O pdf ele é... Exato, tá? Opa Abriu meu e-mail aqui Abriu meu e-mail sem querer aqui Já vai no laboratório não É... Aulas Jtcf Prime Face Ah, ele abriu outro navegador, né? Por isso Eu tava aqui no Firefox, ó Ele abriu meu e-mail com o... O Chrome Tá? Isso acontece, tá? Então a planilha ODS aqui também, ó A planilha do OpenOffice Que ele vai abrir Aí, ó Beleza, né? Essa planilha do... Do OpenOffice aqui ODS ficou bem melhor, né? Tipo, ficou parecendo um pdf aqui Vamos ver Editar documento Aí Dá pra editar Aí, que bacana, ó Filé, né? Ótimo Então pdf E o formato ODS aqui Ficou bem... Bem perfeito Bacana mesmo Legal Tá? Então, é... Simplesmente É muito fácil mesmo A gente fazer aqui A exportação aqui Pra vários tipos de... De relatório na iRap Tá? É claro que a gente já tem toda A estrutura criada, né? Foi o que facilitou pra gente Né? Então agora Toda aquela estrutura Que a gente demorou pra criar No começo do curso Agora a gente tá se beneficiando disso Tá? É... Próximo passo aqui agora É a gente transformar Esse componente de relatório A gente vai transformar ele Em uma coisa genérica, né? Pra gente não precisar Ficar criando em cada tela Então a gente vai partir Com a parte genérica agora Então... Próximo passo aqui